Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de muita paz, que vocês estejam bem, que nosso Senhor Jesus abençoe todos os lares. E hoje é com muita alegria que estamos recebendo aqui no nosso programa uma querida amiga, a Ivana Reinsk, que é atualmente a presidente da FEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, e também é a presidente do IGESE, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Associação Espírita sem fins lucrativos, que tem entre muitas finalidades, entre as suas principais finalidades, o estudo, a propagação, a divulgação do Espiritismo e do Evangelho à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Querida Sheila, queridos amigos que nos ouvem, com muita alegria que nós estamos aqui, é sempre muito bom participar desse programa lindo Educar para Crescer, então nós ficamos muito felizes com a oportunidade. Ivana, você poderia dizer então para os nossos amigos que ainda não conhecem o Instituto, que é de Goiás, mas vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, não é, online. Ele nasceu em 2018, não foi isso? Aí eu queria que você dissesse assim, qual foi a ideia, o que motivou a construção desse Instituto, porque o assunto de hoje é isso, a nossa tarefa de propagar a doutrina espírita e o Evangelho. E aproveitando então as redes, as mídias sociais, não é? É isso então, Sheila. O IJES surgiu em 2018 com um grupo de amigos, um pequeno grupo de amigos, que se sentiam um pouco incomodados com algumas interpretações que companheiros nossos do movimento espírita vem fazendo em relação a alguns assuntos e que, no nosso entendimento, fugiam da proposta da doutrina espírita e traziam, vinham carregadas de um viés ideológico, político, doutrinário e ideológico. Então, observando isso, especialmente em relação à defesa da vida, desde a concepção, e observando que o entendimento de alguns companheiros era de que, sim, deveria se descriminalizar o aborto no Brasil, porque isso era a melhor opção, nós resolvemos criar esse grupo para estudarmos esse tema com profundidade, para identificarmos se aqueles argumentos que estavam sendo usados eram argumentos válidos à luz da ciência do mundo, não é? Porque nós sabemos que o espiritismo, ele precisa caminhar para e passo com a ciência, então nós precisávamos fazer um estudo aprofundado sobre essa temática do ponto de vista das ciências sociais, das ciências humanas, da medicina, e também do ponto de vista espírita. Então, essa foi a principal motivação, né? Nós queríamos começar a estudar temas desse tipo, temas que muitas vezes são polêmicos, à luz do espiritismo, para que nós pudéssemos, então, divulgarmos de forma adequada, correta, de acordo com os postulados espíritas. E quando começamos, Sheila, em 2018, a proposta já seria, realmente já foi logo de início, de um instituto que tivesse as suas atividades preferencialmente de forma virtual. Nós já tínhamos esse ideal, né? Sim, esporadicamente, alguns eventos presenciais, mas o instituto, ele funcionaria especialmente de forma virtual. E começamos com esses grupos de estudo, né? Tivemos, assim, estudos muito ricos acerca deste assunto, acerca de outros assuntos também, e quando chegou em 2020, né? Surgiu a pandemia, nós entendemos que era o momento de nós ampliarmos, levarmos a mais pessoas esse tipo de conhecimento. E aí, nós começamos com as lives do Jéssico. Realmente fantástico. Vocês estão, assim, fazendo um estudo com temas super atuais, que pegaram assuntos da mídia, assuntos dos jornais, e ainda a gente vê no meio espírita dúvidas, por exemplo, com assuntos tão importantes como o aborto. Não é? É. Mas aí, Sheila, o que que acontece? Na verdade, os nossos irmãos espíritas que defendem, eles não defendem o aborto. Eles defendem a descriminalização com o argumento de que se isso acontecer, vai diminuir o número de casos. E que não se deve criminalizar a mulher, porque Jesus não condenou a mulher adúltera, então quem somos nós para condenar a mulher que faz o aborto? Então, nós precisamos analisar isso agora com uma certa, né, vamos analisar em profundidade cada um desses tópicos. Primeiro deles, não é objetivo dos espíritas condenar ninguém. Até porque nós sabemos que nós somos seres livres, nós temos livre-arbítrio, nós podemos, nós somos livres para realizarmos as nossas escolhas. Mas nós vamos lidar com as consequências advindas dessas escolhas. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente não quer jogar pedras na mulher que faz aborto, nós não queremos jogar pedras naquele que pratica o suicídio, não é? Ou naquele que pratica o homicídio, embora seja um crime. Porque não nos cabe julgar quem julga a própria consciência. Mas assim como uma pessoa que mata outra é considerada pela sociedade como criminosa e ela precisa ser reclusa por ser um crime, o aborto também é um crime. Mas nós não defendemos a reclusão da mulher. E isso é um consenso. Embora seja um crime, não se tem notícia de nenhuma mulher que tenha sido presa porque praticou aborto. Por quê? A justiça entende que a mulher, muitas vezes, ela é mais vítima nesse processo. Sim, verdade. Ela partiu para isso porque ela não tinha outra alternativa. Mas nós não podemos permitir que isso se torne legal, né, o que se fala de aborto legal, que na verdade não tem nada de legal porque alguém está morrendo nessa história, né? Mas se a gente possibilita que o aborto seja feito de forma livre, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um método contraceptivo. Porque foi exatamente isso que aconteceu nos países onde o aborto foi descriminalizado. Então, nós temos que estar muito atentos porque, às vezes, os discursos que nós ouvimos, eles trazem muitas falácias. Então, existem instituições que são organizações pro-aborto que divulgam números, dados e estatísticos que não condizem com a realidade. Quando nós vamos buscar os dados oficiais dos países, nós vamos ver que é completamente diferente. Então, Sheila, nós começamos estudando uma obra que não é uma obra espírita, é uma obra que foi coordenada por um psicólogo, o Marlon De Rosa, e um grupo de profissionais, de médicos, de profissionais da saúde, eles realizaram uma pesquisa bastante aprofundada sobre essa questão. E o livro é Precisamos Falar Sobre Aborto, Mitos e Verdades, é da Editora Estudos Nacionais. Nós tivemos acesso a esse livro e foi o nosso primeiro estudo do IGES. Estudamos essa obra em paralelo com uma obra espírita, que é o que dizem os espíritos sobre o aborto, da FEB Editora. Então, nós podemos perceber que, na verdade, esse argumento que diz que se o aborto for legalizado, o número de casos vai diminuir, ele não é verdadeiro. Pelo contrário, o número de casos aumenta e muito, muito. E aí nós vamos descobrindo, Sheila, que existem interesses por trás dessa ideologia do aborto. Então, ninguém está preocupado com a saúde da mulher, não, meus queridos. Existem organizações que estão preocupadas com controle populacional, com hegemonia das nações, estão preocupados em controle de natalidade de países pobres e existem interesses financeiros, dinheiro que rola por trás da questão do aborto. Então, nós precisamos nos aprofundar, conhecer mais, para que nós tenhamos argumentos, para esclarecermos, né? As pessoas que imaginam que sim. Ah, então, se Jesus não jogou pedra, eu também não posso. Não, nós não podemos mesmo. Nós temos que oferecer ajuda e apoio para essa mulher, para que ela possa ter a sua gestação. Mas se ela não quiser, ela precisa estar ciente de que ela está optando por cometer um crime. E esse crime tem que ser punido. Sim, é diferente. A grande questão é não criminalizar a mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela comete um crime. Então, como acertar isso perante a sociedade? Difícil, né? Até porque, Sheila, porque se você não criminaliza a mulher, você não tem como criminalizar toda a cadeia. Porque a mulher, gente, ela é o lado fraco da questão. Existem as grandes clínicas abortistas que ganham muito dinheiro com isso. Existe toda uma estrutura por trás que se beneficia. Então, aqueles que estão envolvidos nessa indústria, esses precisam ser penalizados. Porque eles usam da fragilidade da mulher naquele momento para induzi-la, para incentivá-la a fazer o aborto, porque eles estão lucrando com isso. Agora, existe, então, um consenso da justiça? Os juízes sabem disso. Então, a mulher, no máximo, quando ela é processada, né? Por ter cometido o aborto e ela é pega, ela presta às vezes serviço comunitário, ela passa por um processo educacional. Então, não existe esse rigor da lei de dizer assim, olha, nós vamos encarcerar uma mulher porque ela fez o aborto. Não. Mas só que, na verdade, gente, se a gente descriminaliza toda a cadeia, ela fica livre para agir. E não se fala, Sheila, o que é curioso é sobre as consequências do aborto para essa mulher. Independentemente de ser um aborto legal ou não. As consequências do aborto, elas são muito graves e muito sérias para as mulheres. Então, não adianta você ficar defendendo, né? Meu corpo, minhas regras, eu tenho direito. Mas se você não alerta a essa mulher, que mesmo que se a lei te permitir, o aborto é um risco para você. É um risco para a sua saúde, tanto física quanto mental. Vocês conseguem atingir grupos não espíritas com as palestras do GESI, por exemplo, no tema do aborto? Conseguimos. Nesse período de pandemia, especialmente, nós realizamos algumas lives a esse respeito. Embora o nosso público principal que a gente atinge é o público espírita. Por quê? Porque nós transmitimos as programações ao vivo por canais espíritas. Então, nós não temos abertura, nós não temos espaço em outras redes. Mas a gente tem percebido durante as lives pessoas que são de outras religiões que também chegam. Sabe, deixam ali um comentário. Muitos, inclusive, trazendo algumas dúvidas que têm. Já vimos relatos de pessoas dizendo que, nossa, nunca tinham pensado por esse lado. Olha, vocês estão trazendo um lado da questão que eu não sabia. Eu não tinha essa informação. Então, o nosso propósito é esse. É trazer essa informação e cada um cria a sua opinião, forma a sua opinião, se posiciona. Mas é preciso que a gente mostre que o espiritismo é muito claro a esse respeito. A única ocasião em que, se é possível pensarmos no aborto, é quando a gestação coloca em risco o prosseguimento da vida da gestante. Então, aí, nesse caso, preserva-se a vida que já existia, né? Aqui como encarnado. Não sendo esse caso, gente, não tem. Os espíritas, principalmente, sabem que nada é por acaso. Existe todo um planejamento reencarnatório e, muitas vezes, é a oportunidade que nós temos de resgate com aquele espírito que está vindo. Talvez por uma gestação, por uma gravidez indesejada, talvez por uma situação de violência como um estupro, mas nós sabemos que nada acontece por acaso. E aquilo vem para o nosso bem, por mais que a gente não consiga entender no momento. E com relação à valorização da vida, vocês também têm feito muitas lives, né? Vocês atuam mais no Instagram, Facebook e YouTube. Exato, principalmente. Então, o nosso segundo ponto, o nosso segundo ponto de pauta, né, na programação de estudos foi exatamente em relação ao suicídio. Porque também era uma outra questão que nos preocupava muito. A gente sabe que os casos de suicídio, eles têm crescido demais no mundo inteiro. E nós precisamos, nós espíritas especialmente, nós precisamos levar a mensagem para essas pessoas, né? O sentido de alertá-las de que a vida prossegue após a morte do corpo, que ela não vai conseguir fugir daquele problema, daquela dificuldade, né? E mais do que isso, né, Sheila? Acolher essas pessoas. Porque quando nós estudamos sobre o tema, nós vamos entender que, na verdade, ninguém quer morrer. A pessoa, ela quer se livrar da dor, ela quer se livrar do sofrimento. E o espiritismo, ele tem essa mensagem, que é altamente consoladora. Então, nós também nos dedicamos ao estudo dessa temática do suicídio, especialmente no livro de Ivone Domarol Pereira, né? Psicografado por ela, Memórias de um Suicida, do Espírito Camilo Cândido Botelho. Então, foram obras que nos ajudaram muito na compreensão melhor do tema. E, periodicamente, nós realizamos lives com essa temática. Então, o ouvinte que quiser conhecer melhor o trabalho de vocês é no YouTube IGESE, com G, né? I-G-E-S-E, no Instagram IGESE 2018 e no Facebook barra IGESE também, não é isso? Exatamente, exatamente. Vocês ali têm todo um círculo de palestras, tem muitas pessoas convidadas também, né? Para falar sobre diversos assuntos. Sobre diversos assuntos. Então, quando nós começamos essa programação no ano de 2020, nós começamos a estudar temas variados. Então, nós temos lá no canal do IGESE várias séries de estudos. Nós criamos esse hábito da série de estudos. Então, a nossa primeira série de estudos, por exemplo, foi sobre os Dez Mandamentos de Moisés, em que nós tivemos uma interpretação à luz do Espiritismo, feitas pelo Álvaro Mordechai e pelo Jorge Alahá. Então, foram dez episódios e, assim, fez o maior sucesso. Tanto que aí nós começamos uma segunda série de estudos que explica um pouco dos conceitos do judaísmo à luz do Espiritismo, que é de Moisés e a Kardec, que é uma série que está ainda acontecendo às terças-feiras, agora a cada quinze dias, às vinte e uma horas. E aí nós temos várias outras, né? Estudamos o Sermão da Montanha, com o Alberto Almeida, Jussara Conigolch, estamos estudando as leis morais do Livro dos Espíritos, Curas e Milagres de Jesus. Então, assim, são vários temas que nós temos sendo estudados sequencialmente no IGESE, e aquelas também de entrevistas, né, palestras. Hoje nós temos uma programação bem diversificada no canal do IGESE. Muito bacana. É um amigo ouvinte que quiser também conhecer e não só conhecer, como compartilhar, né, Ivana? Compartilhar para os amigos. Você vê um assunto ali, uma palestra que achou bacana, por exemplo, sobre valorização da vida, compartilha com um amigo, porque realmente o canal de vocês está muito bacana mesmo. Parabéns, viu? Obrigada. E olha, gente, a gente precisa dizer que a nossa logomarca linda quem fez foi a Xena, tá? A Xena nos deu de presente a logomarca do IGESE. É uma alegria. E você também, esse ano, assumiu a presidência da FEGO, né? Exatamente. E vocês já voltaram, então, com o que tiveram o congresso, não é? Espírita, só tem por causa da pandemia, online. É, exatamente. Esse ano, pela primeira vez, é exclusivamente online, né? Porque o nosso congresso, ele já acontecia de forma virtual, atual, ele era transmitido, né? Já há mais de 15 anos que o congresso feita de Goiás, ele era transmitido ao vivo. Só que, é claro que nós fazíamos a transmissão da programação do Teatro Rio Vermelho, que é o principal, né? Lá do Centro de Conversões de Goiânia. Mas aconteciam muitas outras coisas, programação da juventude, da infância, grupo de pais, e que nem tudo a gente conseguia transmitir. Esse ano, em função da pandemia, nós tivemos que realizar o evento exclusivamente no formato virtual. E foi uma experiência interessante para a equipe, né? De poder trazer aquela cara do Congresso Espírita de Goiás, né? No formato virtual. E a avaliação que nós recebemos do público, Sheila, foi muito positiva. Nós percebemos algumas coisas que nós podemos melhorar, como sempre, né? Nós sempre podemos melhorar em alguns aspectos. Mas a avaliação das pessoas que estiveram conosco, que preencheram o formulário de avaliação, né? Que nós solicitamos, foi muito positiva. Então, nós já estamos aí animados, pensando, né? No ano que vem, que virá o 38º Congresso Espírita de Goiás. e que a gente está imaginando que possivelmente seja virtual novamente. Nós não sabemos como é que será esse ano, né? Então... Eu tive a alegria de participar de dois congressos de vocês. É realmente maravilhoso. É uma energia. A parte dos jovens, da mocidade, nossa, é fantástico, né? É uma alegria. E você sentiu muito a presença de jovens? Ou ainda, ou assim, de 30, 40 anos, ainda é a grande maioria, né? Dos inscritos. É, ainda é a grande maioria. Mas a nossa programação jovem, nos anos anteriores, nós temos sempre, variando, entre 450 a 600 jovens, que participam todos os anos, né? Do Congresso. Esse ano, fica um pouco mais difícil de nós estimarmos, porque nós temos os números das pessoas que acessaram as programações que eram via a sala do Zoom, mas também nas transmissões pelo YouTube, pelo Instagram. Então, a gente tem, assim, uma noção de que as pessoas destiveram. Mas a gente não sabe efetivamente, assim, quem acompanhou toda a programação, ou se conseguiu ver só uma parte. Nós não temos esse estudo mais detalhado. De qualquer forma, aqueles jovens que participaram, que preencheram a avaliação, também relataram que gostaram muito, né? Que, agora, uma coisa é fato, Sheila, é bem interessante. Quem é acostumado a estar no Congresso presencialmente, isso, gente, são pessoas do Brasil inteiro, né? Nós recebemos gente do Brasil inteiro no Congresso de Goiás. As pessoas que já conhecem o evento, todas amaram, mas disseram o quanto sentiram saudades de estarmos juntos presencialmente. É. Porque, realmente, a energia que se cria naquele ambiente do evento é algo maravilhoso, né? É verdade, verdade. Só estando lá mesmo para ver, é algo maravilhoso, é uma energia. E o abraço, né? A conversa, o... Mas a gente vai voltar a ter os encontros presenciais. Então, os amigos, ouvintes e internautas que quiserem conhecer melhor o trabalho da FEGO ou que não puderam assistir e quiserem ver, né? O... Como é que foi o Congresso desse ano, tem também no YouTube e tem o site da FEGO que é a Federação Espírita Estado de Goiás que é www.feego.org.br E aí vocês procuram também no Facebook, no Instagram e no YouTube. E a gente sempre pede para as pessoas se inscreverem nos canais, não é, Ivana? É importante isso para a gente. Que nem a gente também aqui na Rádio Rio de Janeiro, a gente sempre pede homem ouvinte, não deixem de se inscrever no canal do YouTube da Rádio, se inscrever ali no Facebook. Eles têm um mecanismo, um algoritmo que faz com que a página fique mais visível. Então, é importante mesmo que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, porque também é uma forma de divulgar o trabalho da doutrina espírita, né? Com certeza, Sheila. E uma coisa importante também, quando você assistir, muitas vezes você não assistiu ao vivo, mas depois você vai, assiste, além de curtir, de compartilhar, deixa lá um comentário, né? Dizendo o que você achou, dando algum tipo de sugestão, porque isso também é uma forma de engajamento que faz com que o canal apareça mais nas buscas, nas pesquisas, né? E na verdade, meus irmãos, a gente sempre pede isso, é o que a Sheila falou, a gente pede isso em relação a todos os canais espíritas. Por quê? Porque todo mundo produz conteúdo de qualidade, né? A luz da doutrina espírita e que a gente tem certeza que vai chegar a muitos corações, que vai ajudar a muitas pessoas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos possibilitando que mais pessoas localizem aquele conteúdo. Aqui mesmo, no programa Educar para Crescer, a gente tem um exemplo de um rapaz, na época, quem ficava à frente do programa era a nossa querida Marilena Mota, né? Ficou 28 anos à frente do Educar para Crescer e uma vez ele estava num táxi, o motorista de táxi estava ouvindo o programa e o assunto era suicídio. E o rapaz ia cometer suicídio. Ele estava dentro de um táxi, eu não sei para onde que ele ia, e aí ele ouvindo aquilo, ele chegou a pedir para o motorista para voltar para casa. E aí ele chegou e contou para a mãe chorando e a mãe ouvia o programa. Ela era ouvinte do programa Educar para Crescer. Então, a gente às vezes não tem ideia da dimensão que esses programas de rádio, de Facebook, da mídia realmente salvam vidas e alertam as pessoas, né? Então, cada um que puder realmente compartilhar e se inscrever, a gente sabe que a espiritualidade ajuda, né? É uma forma também de divulgar o trabalho, é muito bacana mesmo. Ivana, você que trabalha nessas duas instituições, me parece parece que você está arrumando mais trabalho, não é? E tem novidades esse ano de 2021. Já pode contar para a gente o que é? Então, é novidade que agora finalmente está, sim, em vias de ser realmente lançada. É algo que nós já começamos a falar desde o ano passado quando surgiram as primeiras ideias, né? Em torno desse assunto. Como a gente estava comentando anteriormente, a questão do suicídio é uma questão de saúde pública, é uma questão de calamidade mundial. Quando nós temos acesso aos dados, né? De que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, e esses são dados ainda de 2012, isso pode ter até crescido. Quando a gente fica sabendo que o número de casos de suicídio entre crianças e adolescentes tem crescido muito, nós entendemos que nós precisamos fazer alguma coisa para contribuir também nesse sentido da valorização da vida. Isso que nós temos feito com as palestras, com as lives, isso tudo é muito importante? Certamente que sim, ajuda muitas pessoas, mas nós percebemos que muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda um pouco mais presente, um pouco mais intensiva. Nós temos como exemplo, né? Um trabalho lindo que é realizado pelo CVV, que é uma inspiração para todos, né? Que trabalham em defesa da vida. Mas nós percebemos que nós poderíamos ir ainda um pouquinho além. Começar pequenininho de forma, né, muito tímida, mas com a possibilidade de crescer e como assim ir um pouco mais além. Muitas vezes essa pessoa, quando ela liga, ela precisa daquela escuta, né? A escuta solidária e que é tão importante. Mas muitas vezes essa pessoa precisa, ela entra em crise e ela precisa de alguém a quem ela possa procurar, sabe que ela sinta que tem alguém que está apoiando. então a nossa proposta com a Revivas, que é a Rede Escolha Viver, a Revivas vem com essa proposta então de criar a figura daquele ombro amigo, daquele tutor, digamos assim. Aquela pessoa que vai te acompanhar quando você está passando por esse momento crítico da sua vida, com a ideação suicida, já tentou suicídio, então eu preciso de alguém que esteja mais junto de mim. Então nós estamos neste momento agora já começando a primeira turma de formação de voluntários da Revivas, porque as pessoas elas precisam ser realmente preparadas para esse tipo de trabalho, mas nós também estamos formando uma rede de profissionais da área da saúde mental, tanto médicos, psiquiatras, como psicólogos que estejam em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque hoje nós não temos mais fronteiras, né Sheila? que possam também disponibilizar um pouco do seu tempo para fazer um acompanhamento gratuito para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque nós sabemos que nem todos têm um acesso fácil a um médico psiquiatra, a um tratamento psicológico, nem todo mundo consegue. Então quando a rede identifica esses casos de pessoas que precisam desse tratamento, mas elas não têm plano de saúde, elas não têm dinheiro para pagar, a gente consegue encaminhar para esses profissionais que são voluntários da rede, para que elas possam ter essa assistência médica, o amparo da psicoterapia, mas que elas também tenham o amparo dessa pessoa que vai ser aquele ponto de apoio dela. E aí é importante dizer que a rede, ela é uma rede supra-religiosa, então nós temos pessoas de todas as religiões ou pessoas que não tenham religiões, mas que queiram contribuir, que tem esse, esse ideal pela defesa da vida e a rede está aberta para essas pessoas. Que fantástico, Ivana, que fantástico. Realmente a gente percebe, ainda mais com essa pandemia, são tantas mortes, tantas famílias em luta, mais de 247 mil famílias em luto, é triste. e realmente as pessoas não têm dinheiro para contratar profissional da área de saúde. Não é todo mundo que consegue contratar um psiquiatra, um psicólogo, então vocês poderiam dar esse apoio, puxa, vai ser fundamental, vai ser para qualquer caso, depressão, para qualquer situação. avaliação? Na verdade, as pessoas que forem, que chegarem para a rede, primeiro ela passa por uma avaliação para identificar-se, de que forma que vai ser oferecida essa ajuda. Vai ter um número de telefone igual do CVV? Vai ser mais avaliado do sistema? Na verdade, no começo, na verdade, no começo, nós teremos um site e as redes sociais. Então, possivelmente, isso tudo cheia, está sendo organizado agora. Então, possivelmente sim, deve-se ter o número de telefone, mas eu ainda não sei exatamente dizer como é que vai ser esse funcionamento, está sendo pensado agora. E, na verdade, quando se identifica o problema, aí vê-se qual o encaminhamento que deve se dar. Olha, essa pessoa já está com o tratamento, ela já tem um médico que acompanha, ela já tem uma psicoterapia, bom, então nós vamos encaminhar apenas para um voluntário que vai fazer aquele trabalho mais próximo, de estar ali ombro a ombro, de estar junto no dia a dia, que seja aquela pessoa que quando as coisas apertarem, ela sabe que ela pode ligar, conversar, pedir um socorro. Se é aquele caso em que a gente percebe que a pessoa não tem acesso ao tratamento médico, aí nós vamos tentar encaminhar para esses voluntários. Então, por isso que é importantíssimo, eu creio que agora em abril, no início de abril, primeira semana de abril, nós começamos a primeira turma de formação, de voluntários, que serão dez semanas de treinamento com esse pessoal. Virtual, tudo virtual. Tudo virtual. Tudo virtual. Então, a partir do momento em que essa primeira turma de voluntários estiver pronta, aí nós disparamos a divulgação do trabalho em larga escala, porque a primeira necessidade é que nós tenhamos os voluntários preparados para esse atendimento. Então, por enquanto, nós não estamos tendo essa divulgação, porque estamos neste momento de estruturação da equipe. a partir do momento em que essa primeira turma se formar, aí nós já começamos com esse trabalho mais intensivo de divulgação nas redes sociais, de todas as formas. Vocês já estão captando voluntários, as pessoas que estão ouvindo que se interessaram, elas podem entrar em contato? Essa primeira turma que nós estamos oferecendo, ela já está uma turma fechada para um grupo de WhatsApp que foi criado no ano passado. quando se pensou na proposta da rede, o nosso coordenador, o nosso coordenador nacional da rede, que é o Jaime Lopes de Brasília, o Jaime, para quem não sabe, ele foi um dos fundadores da rede Brasil Sem Aborto, do Movimento Pro Vida, e o Jaime sentiu essa necessidade de propor também a criação de uma rede de prevenção ao suicídio. Então, o Jaime, logo que ele teve a ideia, ele começou a convidar pessoas do relacionamento dele do Brasil inteiro, então hoje nós temos num grupo de WhatsApp mais de 70 pessoas. Então, a primeira turma de formação será com esse público que nós já temos, que já vem acompanhando, a estruturação da rede. A partir do momento em que se formar essa nova, essa primeira turma, aí nós teremos regularmente a formação de novos voluntários. E aí sim, neste momento, estará aberto para qualquer pessoa que tenha interesse. Inclusive, até para vocês poderem treinar, ver como é que vai funcionar, acertar os ponteiros, os ponteiros, né? Exatamente. Agora, uma coisa que é importante, Sheila, é que assim que nós tivermos também essa infraestrutura pronta, de site, de perfis nas redes sociais, nós precisamos muito dos voluntários da área da saúde mental. Então, isso vai ser também uma campanha que vai merecer muito a nossa atenção, para nós conseguirmos esses profissionais que se disponibilizem lá algumas horas por semana para nos ajudarem nesse trabalho. por exemplo, pessoas, mulheres que sofrem violência física, violência doméstica, vocês vão ter, esses profissionais da área de saúde mental vão atender e vocês podem caminhar, por exemplo, essas mulheres, ou vocês ainda estão estruturando isso tudo? Porque o caso de aumento de violência doméstica está uma coisa horrível, né? Com essa pandemia. nós ainda estamos estruturando, Sheila, e eu penso que à medida em que o trabalho começar, é que nós vamos nos deparar com as situações, e aí é que nós vamos percebendo o que deve ser feito, né? Porque são questões muito complexas, essa que você traz, por exemplo, da violência doméstica, a gente fica pensando de que forma que a rede poderia ajudar nesse caso, né? Então, na verdade, a rede propõe-se a ajudar essa mulher, a fortalecer essa mulher, para que ela possa enfrentar aquela situação e talvez orientá-la a buscar os órgãos protetores, porque nós sabemos que existem, né? Então, orientá-la na busca desses órgãos protetores, mas a rede, a finalidade principal é dar um fortalecimento mental para que ela possa lidar com as situações. Para que ela possa lidar com as situações e muitas, nem sabem, como pedir ajuda. Exatamente. Não é? E, Ivana, essa instituição, então, Revivas, ela não tem caráter religioso, ela vai atender a todas as pessoas, não é isso? Mas vocês também vão dar aquele toque também, como é que vocês vão fazer? Porque a gente sabe que a fé é fundamental, né? A fé para manter esse estado de bom ânimo, a esperança. É. O que vocês estão planejando? Não, Sheila, a gente pensa o seguinte, inicialmente, os voluntários da Revivas, eles serão de qualquer religião, né? Então, a Revivas, ela não tem uma linha religiosa definida, não. Nós temos voluntários também que nem tem religião nenhuma, mas que trazem dentro de si, né? Aquele amor pelo trabalho, aquela vontade de ajudar o próximo. E o nosso assistido, da mesma forma, virão pessoas de diversas religiões, ou que não tenham religiões. Então, naquela primeira abordagem, naquele primeiro contato do voluntário que vai fazer o atendimento, né? Com a pessoa que busca essa ajuda, ali a gente vai poder sentir como é que é aquela pessoa, qual é a relação dessa pessoa com a religiosidade, com Deus, né? Se isso faz parte da vida dela, porque aí nós nos sentimos à vontade para trazer, sim, essa questão do fortalecimento da fé, né? Da importância do bom ânimo, do pensamento positivo, aí nós temos como abordar isso. Mas, possivelmente, nós teremos casos de pessoas que serão refratárias, que não adianta você trazer essa questão, né? Aí nós precisamos usar outros argumentos, mas que toquem, que sensibilizem o coração dessa pessoa, né? Inclusive, porque eu estou com tanto sofrimento, né, Ivana? O sofrimento é tão grande que a gente tem que ter muita calma. E os profissionais da área de saúde vão saber como cuidar, não é? Exatamente. Já que nós estamos aqui na rádio, o que você poderia dizer para os nossos ouvintes que estão passando por esses problemas tão difíceis em casa ou no trabalho, o problema do desemprego, não é? Dá uma sensação de falta de esperança por causa do desemprego, essa pandemia. Então, o que dizer para o nosso público, para os nossos ouvintes? É, Sheila, nós sabemos das dificuldades, não tem sido fácil, para algumas pessoas especialmente, porque quando você falou, né, da questão da quantidade de milhares de famílias endutadas em função da COVID, não vamos nos esquecer que a desencarnação ou a morte, ele é um fenômeno natural, é algo que faz parte da vida. E ao passo que muitas pessoas estão desencarnando pelo novo vírus, o Sarkov, e a COVID, outras pessoas continuam desencarnando por inúmeros motivos, não é? As outras doenças continuam também ceifando vidas. Isso é um processo natural. Então, quando nós entendemos que a vida aqui, ela é efêmera, ela é temporária, mas quando nós temos a certeza de que nós, como seres espirituais, somos imortais, nós vamos começar a entender que esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento que, por mais que nós não consigamos compreender bem, ele é um momento necessário para a humanidade, né? Que está vivenciando nesse instante. Então, o que a gente sempre diz? Busque na sua religiosidade, busque na sua fé, nós que somos espíritas, o conhecimento que o Espiritismo nos traz, ele nos mostra que Deus está no comando, que nada acontece que não seja da vontade dele, que se nós nos preservarmos, se nós fizermos a nossa parte, no sentido de nos protegermos, de cumprirmos todos aqueles cuidados para evitar, se acontecer algo, é porque é algo para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Então, é que nós mudemos a nossa sintonia, né? Pensemos positivamente, com bom ânimo, Deus está no comando, vai acontecer o melhor, busquemos, sabe, sempre trazer essa vibração positiva. E aí, Sheila, uma coisa que eu acho que é importante, vamos nos sintonizar com coisas boas, vamos buscar conteúdos edificantes, vamos ler bons livros, gente, para de ligar a televisão e assistir jornal, porque só tem notícia trágica, pelo amor de Deus, tanta coisa boa acontecendo no mundo que não é mostrada, só fica mostrando tragédia, tragédia, não, o mundo é lindo, as coisas são lindas, está acontecendo muita coisa boa, tem tragédia? Mas tragédia sempre existiu, então, vamos nos focar no que é positivo, vamos nos vincular àquilo que pode nos ajudar, porque, infelizmente, muitas pessoas estão adoecendo de medo, de pavor, de pânico, não porque estão com Covid, de pavor, por quê? Porque as notícias são sempre aquelas de que parece que o mundo está perdido, e a gente não está. E é interessante também a gente lembrar da importância também do Evangelho no Lar, não é? Manter a prece, o estado de oração eleva a alma, não é? Traz realmente também um estado de esperança, então, fazer uso das ferramentas que a gente tem na doutrina, não é? Lembrar de Jesus, exercer a fé, tentar praticar o bem a alguém de alguma forma, porque também quando a gente tenta ajudar alguém é uma alegria tão grande que a gente sente, não é, Ivana? É verdade. E a gente aqui no programa Educar para Crescente tem muita preocupação também com os jovens, sabe? Trazer os jovens para as tarefas, né? Eu ainda tenho um déficit ainda de jovens espíritas, você não acha, em comparação com a idade mais avançada, porque a maior parte é acima dos 50, por incrível que pareça, né? É, é verdade. Com certeza, você falou bem, né? Mas olha, Sheila, a gente observa o seguinte, muitas vezes nós estamos muito focados nas coisas do mundo material e nós relegamos a segundo plano as questões que transcendem a matéria, né? A espiritualidade, a religião, isso é muito comum, especialmente na juventude. Quando, né, o jovem ingressa na faculdade, ele está preocupado com a carreira, depois ele se forma, ele está preocupado com a vida profissional, não é? Construindo uma nova família e muitas vezes fica se deixando para depois, vamos protelando. É como se isso aqui fosse assim, no tempo que me sobra, não é? O dia que eu tiver um tempo, aí eu vou procurar, eu vou estudar alguma coisa, eu vou frequentar alguma instituição, né? Gente, vamos ter cuidado, porque essas coisas materiais, elas são importantes para a nossa vida aqui, mas não foi por elas que nós viemos. Nós não estamos reencarnados para conquistar riquezas, porque nós não vamos levar nada disso. Para que ficar preocupados, né, em encher os cofres, sendo que a gente não vai levar. O que nós vamos levar conosco? É o que nós aprendemos, é o que nós vivemos, são os bons relacionamentos, né, os sentimentos que nós conseguimos desenvolver. Então, não perdamos, não percamos o foco da nossa reencarnação. Nós estamos aqui muito além do que viver a vida da matéria. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos como seres espirituais que somos. O Instituto Revivas, ele também vai atender tantos jovens? E vocês vão ter atendimento para a criança, não, né? Então, na verdade, Sheila, a criança, possivelmente, ela não vai buscar Revivas, mas os pais, os responsáveis, vão buscar, não é? Então, sim, prevê-se esse acompanhamento também para crianças, para jovens, para todos que precisem. É, porque tem muitas crianças com problema de autismo, muitas crianças com problemas de saúde mental, com desequilíbrio de saúde mental. Na verdade, veja só, o Revivas, ele não se propõe a atender, a oferecer tratamentos para a saúde mental. Não, ele pretende acolher as pessoas que estão com ideação suicida ou que já tentaram o suicídio, que estão na eminência de cometer o suicídio. Ele é um serviço, ele é um SOS de emergência. Então, é aquele momento que a pessoa está na crise, ela precisa de ajuda, a Revivas está ali para ajudar. Então, por exemplo, a mãe que tem a criança autista, ela vai ter que procurar o serviço de saúde, a Revivas, ela não tem como oferecer esse tratamento. Então, o apoio vai ser apenas para aquele caso, assim, olha, a mãe está desesperada porque o filho de sete anos tentou suicídio. E aí, o que ela vai fazer? Aí, sim, a Revivas tem como ajudá-la a superar aquele momento e encaminhá-la, né? Para que ela receba o tratamento, para que ela tenha um amparo. Então, é nesse sentido o trabalho. Ah, sim, tá certo. E com relação a Fego, tem mais alguma novidade para esse ano? Vocês estão com algum trabalho novo? Além do que, vocês têm o congresso, né? No início do ano, no período do carnaval e ao longo do ano. Pois é, o movimento espírita em Goiás, ele é muito intenso, né? É um movimento muito dinâmico e mesmo nesses dias de pandemia, as casas espíritas estão trabalhando a todo valor, não é? Mesmo que não sejam presencialmente. Então, nós temos muito trabalho no Estado, sabe, Sheila? Nós realizamos um trabalho com todo o Estado de Goiás, são inúmeras instituições espíritas e a Federação Espírita de Goiás, ela é aquela casa dos espíritas goianos. é onde o espírito se sente em casa, é onde ele busca ajuda, né? A Federação, ela está ali para servir, para ajudar a casa espírita naquilo que ela precisa desse apoio. Então, nós estamos neste momento agora, né? Passamos aí todo esse mês de janeiro e fevereiro, né? Estruturamos já as nossas equipes de trabalho, estamos começando esse trabalho de, inclusive, promover uma maior aproximação entre a Federação e as casas espíritas, né? estando mais presente ali para a casa espírita. Temos, assim, muitas atividades, muito trabalho aí para esse ano de 2021. É, a gente faz um convite, então, as pessoas, né? Para diminuir um pouco o jornal e a gente ler um bom livro e acessar o site da FEB, que tem tanta coisa bacana, tanto estudo bom. Pois é. O site do Sérgio, aqui do Rio de Janeiro, né? Sérgio.org.br Que, inclusive, também, amigos, tem uma irradiação, viu? Que é a prece, o pedido de intenção de prece, então, quem precisar também, ali na homepage do Sérgio, vocês podem colocar o nome para quem entra na rede de orações, né? Vocês também têm na FEGO, né? Temos, temos sim. Normalmente, isso é feito mais em nível de grupos de WhatsApp do Movimento Espírita, né? De Goiás. Mas essa ideia de colocar no site é boa, hein? Acho que nós precisamos fazer isso aqui na FEB também. É, nós temos Maria de Nazaré. Os cuidados de Maria de Nazaré, a pessoa entra com os dados ali, entra com o nome, e tem um grupo mesmo de oração, né? Todo dia, e são lidos os nomes e tudo, então, as pessoas entram mesmo em prece, né? Tem um grupo de pessoas para fazer as preces mesmo. Então, quem precisar, e o Rádio Rio de Janeiro também, com muitos programas bons, a gente sempre faz o convite também das pessoas que não conhecem, né? Olhar. E o da FEGO, do IGESE e futuramente do Revivas. Tem muito material bom, né? Muita coisa, né, Sheila? Muita coisa boa sendo produzida, né? Vocês têm algum livro para lançar alguma novidade nessa área literária? É, a FEGO, ela está trabalhando uma obra que, a princípio, a primeira ideia é que ela seria lançada durante o Congresso, que é sobre a temática que foi, né, trabalhada no Congresso, Jesus e Espiritismo Luz para a Humanidade. Mas, em função de vários fatores, o livro não pôde ser publicado para o Congresso. Então, nós estamos trabalhando agora, no momento, nessa obra para finalizá-la, e ela deve ser lançada aí nos próximos meses, né, uma nova obra. Agora, essa questão, Sheila, da pandemia, ela acabou freando um pouco, né, essas atividades de livros e tal. Então, nós estamos num momento, assim, mais cauteloso, né, aguardando, porque não está fácil para ninguém, né, gente? É, não está fácil para ninguém. Você quer repetir, então, os endereços aí das mídias sociais, para quem pegou, está chegando agora? Então, olha, visitem o IGESI, Instituto Goiânia de Estudos Espíritas. Então, se você coloca lá no Instagram IGESI, no Facebook IGESI, no YouTube, você vai encontrar lá os nossos canais, aí a gente sempre pede, né, se inscreve lá, curte, compartilhe, porque você vai nos ajudar a difundir o conteúdo. Tem um conteúdo maravilhoso lá à disposição. Nós temos também da FEGO, a Federação Espírita de Goiás, então, nós temos da mesma forma o nosso site, que é o fego.org.br, as redes sociais também, no Instagram, no Facebook, canal no YouTube, com muito conteúdo também. E agora, nós estamos, nesse momento aí, já quase lançando a Revivas, que é a rede Escolha e Viver, um trabalho em defesa da vida, prevenção ao suicídio. Então, em breve, Cheira, nós teremos novidades para contar para você e para os nossos amigos sobre o trabalho da Revivas. Que lindo! Ivana, chegamos ao final do nosso programa. Queria te agradecer muito mesmo. Você tem feito um trabalho fantástico no movimento espírita de anos, né? Você é uma trabalhadora aí de anos, trazendo informação, trazendo solidariedade, compartilhando teu conhecimento, sua amizade. Então, que Jesus ilumine a você e a sua família. E a gente se fala mais à frente, quando o Revivas já estiver atuando, a gente faz um outro programa para você contar para os nossos ouvintes como é que está sendo esse trabalho. Perfeito! Combinado, Sheila! Nós que agradecemos pelo convite, pela oportunidade, pelo papo tão gostoso e, olha, sucesso cada vez mais para esse programa que é lindo, né? E para todo o trabalho da Rádio Rio de Janeiro que nós admiramos tanto. Obrigada, querida! Fica com Deus! Amigos ouvintes, até semana que vem! Tchau, tchau!